E aí meu povo, esse vídeo aqui é um vídeo diferente, vocês sabem que eu gosto de fazer vídeos engraçados pra vocês sorrirem e eu também né, mas de vez em quando a gente precisa trazer alguns vídeos aqui que são um pouco mais sérios né, então dessa vez o vídeo é sério, era uma coisa que eu nem queria mostrar aqui que eu não gosto de ver ninguém desse jeito, mas o rapaz votou num prefeito da cidade dele e depois que ele votou que o prefeito foi eleito, ele ficou sabendo que o prefeito tiraria alguns ambulantes das ruas inclusive ele é vendedor ambulante lá e ficou sabendo que vai perder a barraquinha dele, que vai perder o espaço dele lá e não vai mais poder trabalhar, isso é muito triste, mas de qualquer forma eu trouxe pra vocês verem esse vídeo Ó, eu votei no meu prefeito, Genivaldo, só por um motivo, porque o outro prefeito era petista, tá ligado que eu não voto no petista mas o primeiro prefeito que eu votei, ele vai tirar minha barraca aqui ó, minha barraquinha que trabalhava eu, minha esposa mas a menina quer te chamar, vai ajudar a gente aqui, e acabei me lascando, mas eu tô feliz só por não ter votado no PT Eita meu povo, eu fico triste demais quando eu vejo um vídeo desse, é igual aqueles vídeos da Jojo Todinho cancelada eu fico triste demais Como é que é? Eita meu povo, eu fico triste demais